Tudo pronto para o lançamento do filme Blood Money? Graças a Deus, o Brasil está abraçando esse filme de uma forma impressionante. O próprio diretor, David Kiles, que está vindo ao Ceará também, ele já se encontra no Brasil divulgando o filme, está impressionado com a receptividade do brasileiro. O filme, ele descortina, ele quebra o tabu sobre o aborto, mostra realmente a indústria que está por trás da legalização do aborto, uma indústria poderosa, que fatura bilhões de dólares, que tem interesses exclusos por trás disso. E aí, a gente assistindo o Blood Money, Aborto Legalizado, a gente se pergunta, é isso que a gente quer para o Brasil? O filme tem pré-estreia aqui em Fortaleza no dia 14, lá no Shopping Via Sul, com a presença do cineasta americano, e no dia 15 entra em cartaz em todo o país. É um filme que procura levar para as pessoas as consequências do aborto legalizado num país que há 40 anos o legalizou, as consequências psicológicas, mentais e até físicas para as mulheres, que são as maiores prejudicadas. Isso sem falar nas crianças, que são assassinadas. Então, esse filme, ele vem trazer muita luz para o Brasil num momento importante onde se discute a questão da legalização do aborto. Então, esse filme é um filme que procura levar para as pessoas as pessoas as pessoas as pessoas.